No ano 3008, os humanos poluíram tanto a Terra que a Gopher, um grupo de piratas espaciais, planeja usar a poluição como combustível pra armas de destruição em massa. O aglomerado de Estrelas Unidas de Lisa Luth avisa ao povo da Terra sobre os planos da Gopher, dizendo que se eles não puderem pará-los, vão ser forçados a explodir o sol pra isso. Mas eles dão aos humanos uma chance de sobreviver, enviando o piloto Dan em uma nave especial pra acabar com a Gopher. Junto a Dan, está a emissária Alexis em uma subnave com o sistema TOS, que pode roubar os poderes das naves dos piratas espaciais. Se você tiver sucesso, a Lisa Luth vai usar sua tecnologia pra restaurar a Terra. A história é legal, mas... boa sorte nessa missão! Vamos descobrir porquê aqui na Análise de Gaiaris! Gaiaris é um jogo de navinha lançado em 1990 da Telenet Japan. A jogabilidade é bem simples. O botão A serve pra mudar de velocidade, B atira e C envia Alexis pra frente em sua subnave pra pegar a arma do inimigo mais próximo com o sistema TOS. Além de pegar pra você uma versão da arma dos inimigos, você pode roubar a mesma arma mais vezes pra deixá-la ainda mais forte. Isso dá ao jogo um diferencial único e acesso a vários tipos de armas. Os únicos power-ups que o jogo tem são uma bomba que assim que você pega, acaba com todos os inimigos na tela, e um escudo. Algumas fases oferecem caminhos alternativos. Em determinado ponto, você pode escolher ir pra cima ou pra baixo pra pegar diferentes rotas. No final, elas terminam no mesmo lugar, mas são interessantes pra dar variedade ao jogo. As músicas do jogo são de Shinobu Ogawa, que é famoso pela série Valles, e são muito boas, dando uma boa atmosfera. Já os gráficos são com certeza o ponto forte do jogo. Ele foi um dos primeiros jogos do Mega Drive, ao lado de Strider e Sagaia, a usar um cartucho de 8 megabits, e boa parte desse espaço é usado pras belas cenas que vemos na abertura e no final do jogo. De acordo com o designer dele, o jogo seria de 4 megabits, mas dobrou pra 8 depois do início do projeto, então os 4 megas a mais foram usados só pra história e visual do jogo, ou seja, metade da memória do jogo foi só pros gráficos. Não é à toa que o jogo tem uma abertura de mais de 7 minutos e um final de mais de 2 minutos, o que é totalmente insano pra um jogo em cartucho de 1990. As cenas são muito bonitas, com belíssimos gráficos em estilo anime, e me lembram bastante alguns jogos do CHCD. O jogo também faz um uso excelente da paleta de cores do Mega Drive. Os chefes também impressionam muito. Eles geralmente são do tamanho da tela toda e com um design muito legal. Digo, olha só pra eles! Pra mim, o maior problema do jogo está na dificuldade. De acordo com Koji Yokota, o designer do jogo, ele foi feito com o público ocidental em mente, e como muita gente vendia seus jogos depois de zerar ou apenas alugava, a Renovation, que publicou o jogo no ocidente, pediu pra eles fazerem um jogo bem difícil, e quando eles mostraram uma demonstração pra Renovation, ela pediu pra dificultar mais ainda, e eles ficaram até preocupados, mas obedeceram. Com isso, não é à toa que o jogo é famoso por ser um dos jogos de nave mais difíceis do Mega Drive, se não for o mais difícil. A localização dos inimigos e padrões deles não são fixos, mas baseados na sua posição, o que significa que o jogo se adapta ao que está acontecendo. Você não pode simplesmente memorizar as coisas, e sim, tem que estar preparado pra se adaptar a elas. E não pense que dá pra ficar numa boa na mesma velocidade o jogo todo não, você tem que saber quando usar as velocidades lenta e rápida pra se dar bem também. E claro, boa parte do seu sucesso depende de que arma você usa pra cada situação. E pra piorar, quando você morre, você não continua de onde estava, mas volta de um checkpoint. No geral, eu já detesto isso em jogos de nave, mas em Gaiaris a gente volta geralmente um pedação, e muitas vezes numa situação perigosa onde nem dá pra pegar uma arma melhor. O pior é que tem um menu de opções oculto, que você pode acessar segurando A, B e C e apertando Start na tela de título, mas só tem um som de teste, a opção de mudar o idioma pra japonês e uma nova dificuldade Very Hard. O normal já é seme impossível, quem vai jogar isso no Very Hard? Felizmente, o jogo tem vários macetes que você pode encontrar na internet, como invencibilidade, seleção de fases, seleção de armas e uma arma secreta teleguiada, e eu admito que só assim que eu consegui zerar mesmo. Tem gente que fala que praticou muito e conseguiu, mas pra mim realmente não deu. E olha que eu já zerei vários jogos dificílimos, quem acompanha o canal sabe disso, assim como quem já jogou Gaiaris sabe que o jogo é pauleira também. As capas do jogo são interessantes. A japonesa mostra uma das personagens pelada com uma nave cobrindo as partes íntimas dela, enquanto a americana mostra só a nave e alguns chefes do jogo. Óbvio que eu gosto mais da capa japonesa, mas não dá pra dizer que eu não entendo por que mudaram a capa na América. O jogo saiu no fim de 1990 no Japão pela Telenet Japan e no início de 91 nos Estados Unidos pela Renovation, que era basicamente o braço americano da Telenet Japan. A versão americana também vinha com um pôster, e o jogo até hoje é exclusivo do Mega Drive. Curiosamente, os americanos tendem a chamar o jogo de Gairys ou Gairys, e por isso a Renovation fez uma propaganda com um sujeito super lindo dizendo que a pronúncia é Gaiaris, mas pô, não é Gaiaris, é Gaiaris, e eu falo isso como se eu não pronunciasse Gaiaris, mas enfim. Tem também algumas curiosidades interessantes. Na versão japonesa, os personagens têm nomes diferentes. Por exemplo, o Dan se chama Diaz, a Alexis se chama Liu En, a Natasha se chama Ludianasa, e a Zizi Badnasty se chama Zeldwon. Além disso, Koji Okota, o designer do jogo, disse que o res em Gaiaris significa less, que é um sufixo pra estar sem alguma coisa, em inglês. Gaia é terra, então como a terra foi arruinada, os humanos estão sem Gaia ou sem a terra, tentando achar uma solução. Só que como em japonês não tem L, eles falam res e não less, e por causa do res no nome, muitos falantes de inglês pensaram que res vinha da palavra rescue, ou resgate, já que os personagens querem reviver a terra, mas o correto é less mesmo. Enfim, mais um belíssimo exemplo de ingres. Infelizmente o jogo nunca foi lançado na Europa, e nem no Brasil pela Tectoy. Mas se você não manjar de inglês e quiser entender a história, tem um patch de tradução pra português na internet. Gaiaris pra mim é um daqueles jogos quase perfeitos. Boa história, ótimos gráficos, ótimas músicas, jogabilidade diferenciada, mas tão difícil e frustrante que fica um bocado difícil de recomendar. Eu reconheço todas as grandes qualidades que ele tem, mas sério, tinha que ter um modo de dificuldade mais fácil, porque o normal já é difícil de arrancar os cabelos, e pra mim, é isso que o impede de ser realmente excelente. Mas se você acha que é bom em jogos de navinha, então cara, vai em frente. Tchau! 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 Tchau!